O Estatuto da Criança e do Adolescente faz 33 anos, neste ano de 2023. O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, em vigor desde 1990. O último governo de Bolsonaro, ao apresentar o relatório necessário à Convenção, foi muito criticado, omitiu coisas importantes, e é sobre essas omissões e das duras críticas que nós vamos conversar hoje em parte. O Entrevista Brasil, Tempo Presente, analisa agora como o Estado brasileiro realmente tem cuidado das nossas crianças. Olá, eu sou Sérgio Abrantes, muito obrigado pela companhia de vocês. Agora nós vamos conversar com Maria América Diniz Reis. Ela é economista, presidente do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, SEDECA RJ. É uma organização que há mais de uma década e meia, quase, defende os direitos, promove os direitos das crianças e das adolescentes, em parceria com várias instituições do país e internacionais. Maria América, muito obrigado pela sua presença aqui, muito bom conversar com você. Muito obrigada, eu agradeço o convite. O Estatuto da Criança e do Adolescente está fazendo 33 anos, foi um avanço termos o Estatuto, mas como é que ele está nesse momento? Está bem, está mal? Olha, temos que fazer algumas considerações sobre o Estatuto. Digamos que é uma legislação considerada no contexto internacional extremamente avançada e justamente até os anos 2015, vamos dizer rigorosamente, podemos dizer que nós conseguimos muitos avanços. Inclusive o Estado brasileiro era considerado como um Estado cumpridor dos direitos das crianças e das adolescentes. A partir de 2015, mesmo pouco antes, 2012 já, os recursos financeiros, basicamente o orçamento para as políticas públicas federais, para crianças e adolescentes, diminuiu significativamente. E nos últimos anos, desde 2016, desde o impeachment da presidente do Brasil, a prisão do candidato a presidente da República e os últimos anos do governo que se estabeleceu no Brasil com políticas de grande retrocesso, nós podemos dizer que o Estatuto precisa, todos os militantes, ativistas, profissionais da área da infância e da adolescência, precisam se associar às decisões do governo federal atual para nós retomarmos aquela caminhada que foi interrompida. O governo Bolsonaro foi, de fato, um retrocesso em praticamente todas as áreas do país, sobretudo nas áreas sociais. E ele apresentou um relatório sobre o cumprimento da Convenção dos Direitos das Crianças e Adolescentes, que foi duramente criticado. Ainda coincidiu com a pandemia. Foi um momento de muita angústia para todo mundo que pensa no bem-estar das crianças e do adolescente. E agora? Olha, o Estado brasileiro, do ponto de vista da Convenção sobre os Direitos da Criança e Adolescente, cumpriu com o seu papel, que era enviar um relatório. Foi enviado em 3 de maio de 2021, faz parte dos compromissos de quem assina, e no Brasil ratificou a Convenção de ter enviado esse relatório. Foi surpreendente, porque não esperávamos que o governo Bolsonaro enviaria um relatório com tantas limitações. O relatório alternativo enviado, ele vai ser analisado no próximo ano, e ele traz os aspectos positivos desse relatório, são as legislações. É o estatuto, com suas 38 alterações, as 21 recomendações, as resoluções do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, desse ponto de vista, o relatório responde quais são as deficiências do relatório alternativo do governo brasileiro. São as grandes omissões sobre todas as violações, e vamos, como o nosso tempo é mais limitado, eu vou citar três. Em relação às crianças e adolescentes indígenas, que, sem dúvida, nós estamos numa fase que quase dá para nós dizermos que está havendo um extermínio dos povos originários, principalmente dos isolados, mas também dos povos em contexto urbano. Se nós pensarmos nas crianças indígenas, negras, desculpe, as crianças negras, nós temos uma situação de violência sexual, principalmente são meninas negras, até 13 anos de idade, e, por último, a juventude. Nós estamos num processo de grande letalidade de adolescentes negros, de 15 a 29 anos, principalmente, não, em todos os estados brasileiros, com destaque só para o Paraná, que são brancos, e em Roraima, que são indígenas, o resto são negros. Vamos continuar, então, nas violações. Quais são as violações, a seu ver, mais importantes, além dessas? E como é que nós estamos agora e o que a gente precisa de fazer? Olha, nós vamos citar, pelo menos, por exemplo, na área da saúde. Nós temos uma redução da taxa de vacinação de crianças na primeira infância importante. O atual Ministério da Saúde tem incentivado essa retomada, mas a população ainda não está respondendo, como nós já fomos um país importante em termos da cobertura vacinal. Nós temos também o aumento de casos de sarampo, porque a OPAS já tinha declarado que estava controlado. E nós tivemos 10 mil casos de sarampo com 12 mortes. E nós temos a tuberculose. O Brasil está entre os 22 países que têm a maior taxa de tuberculose, concentrada em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Isso nós, para falarmos, na saúde. Vamos para a educação. Então, é sabido que, durante a pandemia, as escolas públicas, principalmente, não tinham condições de garantir esse processo híbrido. Então, muitas e muitas crianças não tiveram acesso ao processo de aprendizagem, e muito menos de creche e da primeira infância e do ensino básico. E há alguns estados que simplesmente aprovaram essas crianças sem nenhum processo de verificação da aprendizagem, dos resultados da aprendizagem. Então, nós podemos dizer que, em termos da educação, a nossa situação é muito grave. A proposta atual do Ministério da Educação pretende recuperar, não é, esses processos, esses prejuízos, mas, sem dúvida, o processo vai ser muito demorado para garantir essa aprendizagem dessas crianças que foram excluídas da escola. Maria América, é uma obrigação coletiva da sociedade a proteção das crianças e dos adolescentes. E a gente precisa de estender redes de proteção social, porque a gente sabe que tem uma população que é desguarecida, que é desprotegida e despossuída. Em que ponto esse governo novo encontra essas redes e o que ele está fazendo para recuperá-las? Olha, posso lhe citar, sim, primeiro, que a sociedade civil organizou um plano de país para crianças e adolescentes e entregou para os candidatos à presidência da República. A colisão pelo fim da violência contra crianças e adolescentes também apresentou uma proposta para o governo atual. Recentemente, no quadro do 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual, o Brasil, através do presidente da República em exercício, do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, realizou uma série de eventos em Brasília, se comprometendo com a retomada da garantia dos direitos de crianças e adolescentes no nível nacional, com reaplicabilidade para os estados e municípios. Então, nós podemos dizer que nós estamos numa conjuntura favorável, em termos dos compromissos brasileiros, em termos da retomada da Comissão Intersectoral pelo enfrentamento à violência sexual, da CONAET, que é a Comissão Nacional para o Trabalho Infantil, do próprio CONANDA, que já está ativo com todos os conselheiros atuando e apresentando propostas específicas, por exemplo, sobre o diagnóstico de situação de crianças e adolescentes em situação de rua. Então, há uma situação bastante favorável, mas eu acho que tem três aspectos fundamentais nesses compromissos dos governantes federais atualmente. Um, primeiro, que tem que garantir que o estatuto seja cumprido, e não é ser cumprido no papel. Segundo, criança tem que ser prioridade, de fato, não é, não tem sido. E terceiro, orçamento, certo. É fundamental, é um exercício écolo, que é identificar quanto custa, no nosso país, no nível nacional, os estados e municípios garantir políticas públicas, projetos, programas e legislações dirigidas às crianças e adolescentes. Nós não temos a dimensão disso. Para finalizar, vou lhe dizer que a Comissão Interinstitucional da Frente Parmalitaria pelos Direitos da Criança e Adolescente, junto com o Unicef, identificou três instituições, Unicef, Inesc e IPEA, que somente 3% do orçamento de 2009 a 2019, somente 3% foi dirigido às políticas públicas federais, para as crianças e adolescentes. Nós não sabemos quanto custa, de fato, implementar uma política nacional para os direitos de crianças e adolescentes, com essa diversidade que nós temos no Brasil, com essas diferentes situações de crianças que nós nem tratamos aqui, crianças refugiadas, crianças órfãs, indígenas, negras, falamos, crianças LGBTI+, crianças com deficiência, crianças em situação de trabalho infantil, crianças e adolescentes envolvidos no tráfego, crianças e adolescentes explorados sexualmente, enfim, é tudo muito fragmentado ainda. Então, este seria um grande esforço que eu acho que o Estado, famílias e sociedade deveriam preparar para nós podermos dizer que estamos no caminho. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final, mas eu queria que você falasse brevemente uma última palavra sobre qual seria o caminho para a gente construir uma cultura de proteção e cuidado com a criança e o adolescente, que envolvesse tanto a sociedade quanto o Estado. Olha, eu acho, Sérgio, que basicamente nós precisamos disponibilizar o que é ser criança nesse país, o que é ser adolescente nesse país e discutimos principalmente com os segmentos populares. Porque os dados que nós temos, como eu já lhe fiz referência, é intrafamiliar as violências, as maiores violências, violência física, doméstica, sexual, lesão dolosa, acontece dentro de casa. Então, eu acho que é fundamental que no Brasil se retome essa discussão sobre essa pluralidade de situações de crianças, contando principalmente com a educação, porque eu acho que a educação joga um papel fundamental em termos de informação, comunicação e mobilização. A educação, as escolas precisam estar disponíveis para discutir com os segmentos populares, com as famílias mais desfavorecidas, mais pobres, que criança tem direito. Nós ainda vivemos uma ambiguidade muito grande em relação ao que propõe o Estatuto e o que propõe o Código de Menores, que ainda os pais, grande parte da população brasileira, ou pelo menos o segmento significativo da população brasileira, considera ainda que criança é propriedade da família, que a criança não tem o direito à voz e a ação, à palavra, de definir o que é bom, o que é ruim, e de não ser principalmente humilhadas, maltratadas, negligenciadas e violadas nos seus direitos básicos. Criança é um ser humano com direitos e que tem que ser respeitados e protegidos. Se você gostou dessa entrevista, quer revê-la, ou qualquer outro episódio do entrevista, estão no Globoplay. Até mais. Muito obrigado, Maria. Eu que agradeço.